Oi, oi pessoas, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, meus amores. Hoje vamos trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Olha só, hoje eu vou comprar esses adesivos aqui, ó gente, de coração, e eu vou estar colocando nessa parede aqui, ó, para dar um enfeitado, uma decoração a mais aqui nesse quarto. Já que eu não tenho cabeceira, né gente, não tenho a cabeceira. E é isso, pessoal, eu vou colocar aqui, olha que lindos, tá vendo? Vou colocar e eu acho que vai ficar muito bom. E é isso, galerinha, agora eu vou também trocar aqui o forro de cama, vou dar um, vou fazer a manutenção do banheiro. E é isso, galerinha, espero que vocês gostem desse vídeo. Vou fazer com muito carinho, tô doida para decorar aqui, ó, colocar mais alguma coisa aqui, né? Você que tá passando por aqui e não é inscrito, te convida a se inscrever no canal. Você que já é meu inscrito, ó, já chega aqui no like, tá bom? Para ajudar aqui o canal, tá? E é isso, você também que não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui passando para vocês. Me seguem lá, tá bom, galerinha? Porque assim eu consigo compartilhar coisas do meu dia a dia lá e vocês vão me acompanhando por lá. É isso, então, bora para o vídeo. Vem comigo! E é isso, pessoal, olha aqui como é que tá, não tá tão bagunçado, né? Mas vou trocar o forro de cama, que nem eu já falei. Aqui, ó, eu tenho roupa para guardar, aqui eu tenho roupa suja para colocar no cesto. Aqui, ó, no banheiro também vou fazer uma manutençãozinha básica. Aqui já tá os meus produtinhos que eu vou limpar aqui. E é isso, galera, vamos acompanhando aí comigo. E é isso, galera, vamos lá. Pronto, galera, já forrei aqui a cama, né? Troquei aqui, olha, gente, isso aqui é uma delícia, esse... Esse cobre-leito aqui, ó, muito gostoso, gente. Olha como é que ele é. Muito bom, adoro ele, só não gosto muito da cor. Eu queria uma cor mais clara, né? Mas também adoro ele, gente, show de bola. E agora eu vou fazer a manutenção aqui no banheiro. Para depois voltar lá, aqui no quarto, para colocar os adesivos. Então, vamos lá, pessoal. Lencinho, ó, super fácil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Então, galera, já cansei, vocês acreditam? Tá, aqui tá calor, gente. Já terminei o banheiro, vou mostrar pra vocês. Puxei a cama aqui agora, ó, já passei um paninho no chão também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Puxei a cama e agora eu vou colocar lá os adesivos que eu falei pra vocês. Então, vamos lá, vamos continuar, pessoal. Então, pessoal, também eu vou falar pra vocês também o que que eu vou fazer aqui, né? Ó, já comecei a colocar um ali, você que vai ficar torto. Né, o que que eu vou fazer? Eu vou usar isso aqui, ó. Papelão e esse pedaço de madeira pra mim poder... Colocando, né, com a distância certa. Vamos ver se vai dar certo, né? Tá toda descabelada. Pra ver se vai dar certo, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Música Música Então, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Olha, aqui ainda tem bastante ainda. Ó, como é que tá ficando, gente. Eu coloquei só esse tanto aqui embaixo, porque a cama vai ali, né? Aí eu vou colocar os travesseiros, aí já vai esconder, né, os coraçãozinhos. Eu acho que vou deixar desse tanto aí embaixo. E aqui, olha, o que que eu fiz? Já tirei mais alguns aqui e colei aqui, ó. Pra facilitar, né, gente? Tá toda hora descolando. Ó, que frase mais linda! E é isso, gente. Vou continuar colocando por aqui. Espero que vocês gostem. Mas tá ficando lindo, olha só. São bem baratinho, pessoal, esses adesivos. Eu acho que vai ficar show. Ó. Pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui. Acho que é muito coraçãozinho pra colocar, né? Eu não sei o que eu fosse colocar na parede inteira, né? Não sei, sobrou bastante ainda. Vou ver o que que eu faço. Vou deixar assim por enquanto. Vou colocar a cama de volta no lugar. Ali no meio, ó. Tá ali, ó. Aqui, tá faltando um coraçãozinho. Acho que eu vou pôr mais um ali. Porque tá um buraco, né? Sei lá. Estranho. E é isso, gente. Eu acho que eu vou parar por aqui, ó. Sobrou bastante ainda. Eu comprei sem isso. Ó, tem bastante ainda, ó. Então, eu vou parar. Vou ver se eu coloco na parede inteira futuramente. Eu não sei. Ou se eu uso em outro lugar também. Então, eu vou parar por esse tanto aqui, ó. Coloquei de volta aqui, ó. A cama no lugar. Levantei um travesseiro ali, ó. Ainda vai ficar pegando uma fileirinha. Eu comprei, tem mais ali, ó. De fileirinha. Tá vendo, pessoal? Ó. Coloquei mais. Tá um pouco torto, gente. Alguns torto, mas tá indo, né? Vamos ver o que que vai dar. Vai ficar assim por enquanto. Que agora eu não tô com tempo de tirar, né? Mas, olha. Pegou um... Pegou uma fileirinha ainda dessa daqui, ó. Mas não tem problema, não. E ficou assim. E ainda sobrou bastante. E agora eu vou terminar aqui o quarto. Colocar as coisas no lugar. Pra ver como é que vai ficar. Tá? E agora eu vou terminar aqui, ó. 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 E agora eu vou terminar aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto